Salve, salve Marina, hoje Jota Quest na área, prazer estar aqui com vocês nesse top final aqui de 2015. Estamos aí prestes a entrar 2016, seja um ano muito legal para todo mundo. Prazer para o Jota Quest participar desse top 3. Cada um vai escolher uma aqui, não necessariamente nessa mesma ordem. Paulinho, qual é a sua aí do ano aí? A minha do ano é a melhor do ano. Blackout, Jota Quest. Boa essa música. Com a participação da Anitta, Blackout, a melhor do ano. Muito boa essa música. Tem inclusive o Nye Rogers tocando guitarra. Tem Nye Rogers, DJ1, Gêmeos no clipe. No clipe, tá a galera toda reunida ali. É o clipe do ano, cara, clipe do verão, eu acho. Em segundo lugar, é um artista novo irlandês chamado Ruse. Take Me to Church. Eu vou escolher uma música aqui, que eu acho que tem que estar... Eu pessoalmente ouço muito essa banda, quase todos os dias, porque me faz muito bem, sempre me fez bem. E a cada dia eles me surpreendem mais. E esse ano eles acabaram de lançar um disco novo, estou falando do Coldplay, Adventure of Lifetime. Tem um dos clipes mais bacanas, o clipe que eu queria ter feito na minha vida. Valeu demais, Mix TV. Top 3 aí, finalzinho de ano. Jota Quest. E caminhando juntos, eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamando toda hora, e caminhando, e caminhando. Uh, 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 uh.